Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Galera, a gente vai falar sobre o canal Izeu Silva TV e a nova construção Casal Isolados, do Casal Isolados, que graças a Deus foi comprado o terreno e também a nova mudança do Casal Isolados, da Dona Maria, e a casa já começou, inclusive o pedreiro que fez a casa da Dona Esmeralda, a casa de madeira, ele está também empenhado nessa obra, nessa construção, mas uma oportunidade de trabalho para uma pessoa que merece também, que merece uma oportunidade e que também merece trabalhar com o Izeu Silva TV nas construções. E o pedreiro está de parabéns, essa nova casa do Casal de Idosos, da Dona Maria, já está em fase de construção e também teve a conquista do terreno, que eles moravam de favor e, graças a Deus, essa nova conquista foi realizada com grande sucesso e a construção está em todo vapor do Casal Isolados, da Vó Maria, e se Deus quiser, graças a Deus, vai dar tudo certo nessa nova construção. E estou gostando dessa nova construção. Se você está gostando, galera, dessa nova construção, comente abaixo, quero saber a opinião de vocês. Sei que estou adorando essa nova casa do Casal de Idosos, da Vó Maria, que, graças a Deus, já se encontra bem, já está tudo bem, que ela teve uma queda, foi levada às pressas para o hospital e, graças a Deus, já se encontra bem e a casa está em novo, em nova fase, em todo vapor. Qual a sua opinião? Vocês estão gostando? Deixe nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Adriana Araújo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado.